Fala gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Galerinha, eu sou o João Lucas Tamo aqui pra mais um vídeo e você, já tá vendo aí, ó Previsão do tempo, do centro-oeste pro Brasil, pro mundo Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Olha só, céu bonito nessa manhã de terça-feira, só que porém, bem nublado, né? Tá bastante nublado o céu Pois é, vamos pra previsão do tempo então Hoje já é dia 2 de abril, terça-feira O dia vai permanecer assim, com as nuvens aumentando cada vez mais, tá bom? Agora no período da manhã, essas nuvens vão continuar aumentando E o que que deve acontecer? Bom, elas devem aumentar até que venham chuvas Essas pancadas de chuvas que devem ocorrer entre o período da tarde e da noite aqui em Campo Grande Então se você vai sair, não custa nada levar um guarda-chuva, né? Porque pode ocorrer chuvas, tá? Entre o período da tarde e da noite, tá bom? Olha só A mínima é de 23 graus e a máxima de 33 Então mesmo que chuva, são as pancadas de chuvas que podem ocorrer Vai estar um pouquinho calor, tá? Deixa o like, curte o nosso vídeo E se você quer ver a previsão da sua região aqui no nosso canal Que eu fale também É só você digitar a cidade, o estado E a gente manda aí em alguns vídeos também com a previsão da sua região Um abraço, aproveite bem a semana E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo